E fala galera do canal Junior386, tudo bem com vocês? Galera, estou aqui trazendo mais um vídeo de Free Fire juntamente aqui com vocês Vou jogar uma partidinha solo aqui agora no intervalo do meio dia que eu tenho aqui na firma Aproveitar que tem internet enquanto tem e bora tentar jogar né Galera, se você não é inscrito já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa o likezão de vocês aí Bora iniciar o jogo aqui rapidão, a partir daqui eu vou cortar e aparecer só pulando do avião, beleza galera? Não, voltando aqui eu vou falar que essa aqui galera não é minha conta Ah, baixou mais ainda, está 350 Dima Galera, essa não é minha conta, mas eu estou jogando com ela porque eu consegui o cubo mágico E peguei a fantasia que eu achei legal, a skin no caso, que é o joker Vou jogar o modo bermuda clássico, sabe? Porque não sou muito bom ainda, bora tentar jogar um aqui Vou jogar ranqueado, vamos ver qual é que vai ser Bora tentar passar, eu estou em ouro ainda, ouro 1 se eu não me engano Joguei duas vezes e morri, ganhei ponto de partida só, tentando gravar vídeo, mas daí eu morri Aí daí eu excluí os vídeos, mas tudo tranquilo Voltarei no avião, até lá Galera, cheguei aqui, estou no modo purgatório Eu ia usar o meu mapa, mas vamos usar, vamos ver qual é que vai dar, qual é que vai ser Minha, nossa, está longe, não vai dar para ir lá Gastei mapa de varia, Deus, o livro, coisa está longe, hein? É, não vai dar, eu vou pegar e pular aqui mesmo E olha lá Galera, no modo purgatório, no dia que vocês caírem E eu estiver jogando ranqueada, jogando purgatório Eu sempre gosto de cair nessas casas aqui, então Se vocês quiserem um dia tentar me achar e não me matar, eu caio aqui Estou dando spoiler para vocês ganharem na ranqueada, viu? Chega aqui e me mata Vai, eu ainda tenho que aprender como é que cai certo Olha só, quase cai lá embaixo, mas tudo bem Mais um dia aprende Pegar umas balas aqui, umas munição Eu descobri que tem gente ali em cima, então eu vou vazar correndo Estou à procura de um carro, galera Um carro, um carro é legal Legal, não tenho arma nenhuma Se calhar, estão vindo tudo para cima de mim Top, hein? Aí, ó Vamos lá Vamos lá. Preciso de kit, galera. Ah, desgraça. Matei aquela merda lá. Agora eu preciso de kit, galera. Kit, kit. Kit tem um aqui, tem outra um aqui. Beleza, galera. Eu tô tenso pra dedéu, mano. Peguei mais arma aqui. Agora eu vou pular e tentar achar kit pra lá, né, galera. Ah, vamos primeiro tomar o meu aqui, que senão não dá pra sair, né. Ah, pensei que não ia subir. Foi mal. Daí só pra ratear a história aqui, a dungeon e o moa. Não dá, né. O que que é isso? Vamos vazar daqui, tentar procurar mais gente. Galera, deixa eu fazer um negócio. Ah, o brilho tá alto, mas aqui tá baixo. Ó, tá explodindo esse negócio aí. Como é que tem gente pra cá e eu não vejo? Ah, o brilho tá alto, mas aqui tá baixo. Ah, o brilho. Ah, o brilho tá alto, mas aqui tá baixando. Desgraça, não vai morrer agora, né? Vai sim, moleque. Agora eu preciso de vida, de novo. De novo, eu quero vida, nego. Pá, mochila nível 3, tá ótimo. Ah, tu tem kit, né? Tem 4, pelo menos isso. Panela eu tenho, capacete, tá, 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 tá. É que a panela protege os tiros na bunda. Vamos tomar kit. Galera, se vocês perguntarem quem que eu tava falando, é com o meu pai que tá aqui do lado, beleza, galera? Tem 24 vivos ainda. Vou tomar esse cogumelo aqui, ó, pra eu ter uns... Tem umas vidinhas a mais, sabe? Eu matei um aqui dentro. Eu tô dentro da... Tô, então tá tranquilo. Eu matei o cara por aqui, agora. Tem que achar um de que tal... Acho que é drop. Não sei bem certo como é que é que é que fala. Mas tá aqui, ó. Bá, moleque. O cara aqui tava bom, mano. Que arma que ele tinha? E agora vamos vazar. Tamo com 5 kit. Tamo com 5 kills. Bora lá. Como eu já pedi no início, galera. Deixa o likezão aí de vocês. Ah, tem poucos minutos pra eu jogar. Ih, ganhei 45. Tô ferrado. Tem 18 vivos ainda, galera. Mano, tô ferrado. Eu preciso achar um carro. Ah, calma que aqui tem arma também. Bah, tinha que ser, né? Olha só, sniper. Mas eu não sei jogar com ela, então nós nem vai jogar. Outro dia eu tento, mas não hoje. Ah, eu preciso de um carro. Ah, vai catar coquinho que o ar drop caiu aqui na minha frente, mano. Vai vender correndo pegar. Se eu não ir na frente primeiro, né? Ah, tá quase batendo pra eu entrar trabalhar, nego. Valeu então, pai. Ah, tá quase batendo. Um hackzão, caralho. O bicho saiu correndo. Vai lá, ó. Olha a cabecinha do tio aqui, ó. Ai, cara, cacilda, mano. Tem 12 vivos, galera. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Aqui, kit. Não. Vou ficar com a panela que ela me ajuda. Onde é que tá esse tio que tava me atirando ali, nego? Ah, achei. Vai, vou ter que ir descendo, galera. Tem que bater o cartão ainda, nego. O que que você tinha de bom? O kit não cabe mais. Bora vazar. Ah, negada. Não, calma. Ah, pra onde é que nós vai, galera? Meu tempo tá acabando. Onde é que veio esse tio? Mais uma, amor. Ai. 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 Ah, tem três vivos, galera. Agora eu tô ferrado. Cadê o resto? Mano do céu, cadê os tio? Eu tenho que me sentar aqui na sombra. Não, nego. Tem dois me assistindo. Bah, vai demorar, cara. Já tô em terceiro, galera. Cadê o resto do povo? Apareça. Preciso de você. Achei um. Ah, tá só eu e mais um, cara. Cadê esse outro? Ah, colete nível 4. Silenciador. Vai, gente. Me ajuda em achar esse outro. Matei 11, tá bom? Ah, esse outro tá escondido. Já ia 49. Cadê esse outro? Ah, esse outro deve estar bem escondido. Olha, já não se fechou. Ele tá pra cá. Tinha que ser. Tá dentro de uma casa. Vou ficar aqui, relar um kit. Deixa o like, galera. Não se esquece disso. Achei. Ganhei, galera. Então, valeu. Até o próximo vídeo. 12 quilos. Falou e até mais. Ah, galera. Não tava ouro, não. Tava bronze. Nem sei o que é isso. Bronze 2, mano. Subiu de vez já, então. Bronze 2. Então, galera. Fiquei em primeiro lugar com 12 quilos. Valeu, falou e fui. Vai daí.